Perseverança, batalhar e conquistar, ir pra cima dos objetivos Nós é foda mesmo, foda é um jeito de ser, ninguém é melhor que ninguém não Mas se você não se achar foda, quem vai achar por você? Morrendo pelo certo, atrás do progresso, não corro da raia O clima tá tenso, mas nós é voraz e tamo aqui na batalha Vários tentou e poucos conseguiu, sou mais um que persiste Algumas consegui, outras entendei, não foi do meu interesse Se lutar tu conquista, bate pra pista, foi assim que aprendi Entre várias barreiras eu sigo lutando, mas pensei desistir É o bonde do Johnny das pedras de gelo que tá no camarote Tem nego contando, comemorando, gritando, afim bem forte Vem que tem, vem que tem, é de nota de cem, de cinquenta, vinte e dan também Na saída do baile só pra confirmar, olha o ronco, dá mil e cem É o bonde do shake, para a balada eu não chego, as mina se joga É pela aparência, pelo dinheiro eu sei que nós é Foda, 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 foda A palavra é prata, o silêncio é ouro e minha rima é uma baladeira A bunda é foda, 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 foda Não sou bom de arrasmosos em cada balada, quem é? Jogo o dedinho no ar Já faz um tempo no mundo dos loucos fazendo minha caminhada Se a fonte secar, bate pra pista, dá uma retomada Uma melhora é vitória pra nós brasileiros que desistir jamais Nós é zica da rua, já te falei que eu não ligo pra bem materiais Só que diz pra mim quem nunca sonhou em colar na favela de nave Mexer com as novinha, dar uma buzinada e pros passa, deixar um salve Lembra nas antigas, todo largado, tu não me dava bola Hoje tu me admira, já te esqueci ou pego só as amiga da escola Porque nós é zica em questão de humildade, no estilo chinela havaiana Hoje nós é Nike, pra confirmar que o diamante saiu da lama Nós é foda, 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 foda A palavra é prata, o silêncio é ouro e minha rima é uma baladeira Nós é foda, 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 foda Nós subimos de arrasmosos em cada balada, quem é? Jogo o dedinho no ar Nós é foda, 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 foda É o B, é o M, P, C, então, foda, foda, foda Nós é foda, 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 foda Agora você já sabe porque o DJ Biel é o terror nas produções Nós é foda, 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 foda Foda, 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 foda E aí E aí E aí